A Vila Social é um espaço democrático, o próprio nome já diz, uma Vila Social onde a sociedade civil, ela se torna visível, ela vem aqui mostrar o seu trabalho, o seu cotidiano, o que as redes, as ONGs do país desenvolvem, como elas acolhem as pessoas vivendo com HIV e as populações chamadas de populações chave com as quais nós trabalhamos. É um espaço de cultura, de arte, mas também de troca de informações, informações sobre cuidados, sobre tratamento, como lidar com a sua soropositividade, é um espaço democrático onde as pessoas conseguem interagir, as redes, uma troca de experiências que favorece o fortalecimento do trabalho institucional. O trabalho desses parceiros que são fundamentais para o departamento, para a resposta conjunta ao enfrentamento da epidemia do HIV e das hepatites virais. É uma iniciativa bastante inovadora e bastante assertiva pelo departamento. Eu acho que a Vila Social, o seu conceito, foi debatido desde a sua criação já com os movimentos sociais. O espaço foi oferecido para eles e deixar que eles apresentassem a sua programação. Na verdade, o departamento não teve qualquer interferência, apenas ajustou todas as atividades para que coubessem numa grade durante os quatro dias do evento. Mas é um espaço dirigido e totalmente articulado pela sociedade civil. Eu acho que isso é um respeito aos princípios do SUS e uma questão bastante assertiva do departamento de trazer esse espaço aqui dentro do Congresso de AIDS e de hepatites virais. As palestras, às vezes, elas têm um caráter muito técnico, né? E a sociedade civil, muitas vezes, se acha um pouco a parte dessa discussão, né? Uma linguagem, aquela que dialoga de fato. Então, esse é um espaço que, de fato, dialoga com essa sociedade. Com essa sociedade que faz a diferença desde a concepção, desde a criação do departamento de AIDS, AIDS e hepatites virais. E não será diferente. De fato, é um espaço, é um departamento que respeita o que é preconizado pela lei orgânica da saúde, que é a participação social.